Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo. Em democracia, quem merece censura não são os tribunais que fazem cumprir a Constituição. Em democracia, quem merece censura é o Governo que viola sistematicamente a Constituição da República Portuguesa. Três anos, três orçamentos, três chumbos do Tribunal Constitucional. Vamos ao último desses chumbos, a questão dos subsídios de férias. Não foi por falta de aviso do Partido Socialista. Nós dissemos que essa norma era inconstitucional. E, em coerência, fizemos esse pedido ao Tribunal Constitucional. O Governo insistiu. Obteve um chumbo. O que é que acontece? Aconteceu que o Governo pediu a este Parlamento que pedisse uma aclaração. Verdadeiramente não era uma aclaração. Era mais uma peça na novela de afronta constitucional que o Governo e a maioria tem feito ao Tribunal Constitucional no nosso país. A resposta do Tribunal Constitucional não se fez esperar. Disse o óbvio ao Governo. Cumpram com o vosso dever. E qual foi a primeira reação do Governo? A primeira reação do Governo foi dizer esta coisa fantástica. Para os funcionários que ainda não receberam o subsídio de férias, então nós vamos pagar o subsídio de férias. Mas para todos os outros funcionários que já receberam o subsídio de férias, nós não vamos pagar o subsídio de férias. O que é que isso significa? Essa primeira reação do seu Ministro que está ao seu lado direito não só é uma reação imprudente, como viola um princípio essencial do nosso contrato social, Sr. Primeiro-Ministro. Sabe qual é esse princípio? Trabalho igual, salário igual. Viola esse princípio. Isso é uma injustiça. Mas há outra injustiça. É que o Governo decidiu pagar o subsídio de Natal por doadécimos. E por causa dessa decisão política, significa que os trabalhadores vão ficar privados do pagamento de 5 dozeavos desse subsídio de Natal. É certo que do ponto de vista jurídico não há uma obrigatoriedade para o Governo devolver esses cortes aos funcionários públicos. Mas do ponto de vista político e do ponto de vista moral há todas as razões para devolver esses cortes aos funcionários públicos no subsídio de Natal. Porque isso decorre de uma injustiça que não é feita em função de nenhuma outra coisa que não seja a forma de pagamento do subsídio de Natal. Isto é, o trabalhador tem direito, segundo a lei, por inteiro a esse subsídio de Natal. Mas vai deixar de ter esse direito decorrente da forma de pagamento que o Governo escolheu. Isso é imoral e é censurável do ponto de vista político. E por isso a proposta que eu lhe faço, Sr. Primeiro Ministro, e que o diga aqui, é que corrija essa imoralidade e faça justiça, cumprindo de acordo com a lei aquilo que é correto. Pagar os dois subsídios aos trabalhadores da função pública em Portugal. Obrigado.